Música Estamos com a nossa coordenadora do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, a coordenadora aqui da comunidade de Riacho Fundo 2, por sinal minha, Chará, Ana Maria também. E eu gostaria de saber, Ana Maria, você como coordenadora aqui do nosso Conselho de Mulheres, quais são as suas perspectivas, o que é que você vê para o futuro, o que é que você está vendo na atual conjuntura, quais são as suas ponderações e considerações? Olha, após a criação desse Conselho aqui no Riacho Fundo 2, eu percebi que houve um crescente em procura de mulheres que estão em situação de violência física ou psicológica. E com um desses trabalhos aqui, como está acontecendo já o segundo evento no Centro de Saúde, com as nossas mulheres que estão sendo oferecidos exames preventivos, encaminhamentos de mamografia, exames de rotina, a gente tem percebido que essas mulheres têm tido uma credibilidade em nosso trabalho. A procura tem aumentado a cada dia e a nossa perspectiva é que melhore muito mais e que a gente possa atingir o maior número de mulheres aqui no Riacho Fundo 2. Música Tchau, tchau.